E aí meu povo, mais um dia na minha residência, porque eu moro mais aqui do que em casa Hoje eu vou gravar um programa massa, que... Porta dos Fundos Vou logo dizer, porque toda vez eu digo, eu não vou contar, quando eu chego no lugar, todo mundo já contou Enfim, vou gravar Porta dos Fundos hoje e vai ser massa, espero que vocês gostem E Juliette está indo gravar Porta dos Fundos, um programa humorístico que a Juliette novamente fará participação como atriz E aí gente, gostou da novidade? Deixa aquele super like, aquele joinha, é muito importante E assim que tiver a data correta pra Juliette estrear o Porta dos Fundos como atriz e humorista Eu conto pra vocês a data certa, então já se inscreva no canal pra não perder nenhum das nossas notícias Que é que a gente posta notícias toda hora Inclusive, corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos Tá babado o show do Zé e Rodolfo, que a pouco eu vou postar mais Então corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900 Comenta aqui e fique ligadinho que já já eu posto mais Tudo sobre os bastidores do show de Zé e Rodolfo, que tabafônico